Nossa, não faço ideia de onde que eu tô aqui Mas tô andando... Ai, tem farmácia, tava precisando comprar um remédio A gente foi ficando a certa idade, querido Se você não comprar um remédio, você não é ninguém Na hora de dormir, você tem que tomar um remédio pra ver se dorme Na hora que levanta, você tem que tomar um remédio pra reiniciar o Windows Tô dentro do Uber agora, aqui, gente Que se eu pegar meu carro, vocês sabem que eu não chego em lugar nenhum, né? Dirigindo meu... Dirigindo meu carro E se eu contar pra vocês que eu fui estacionar Pensa no estacionamento apertadinho Já arrastei o carro no carro de alguém Que eu não faço ideia de quem seja Ficou um riscão preto no meu carro Vou ter que mandar tirar aquele risco depois Enfim, eu tô indo a um lugar agora aqui Que é... O lugar de Santo Antônio Como que é, Santo Antônio? Biquinha de Santo Antônio Biquinha de Santo Antônio E diz que a turma vai rezar lá pra... Pra casar Diz que é cheio de vela, uma coisa assim Então eu vou mostrar pra vocês lá Né, você tem uma vela também Nenhum homem lhe quer porque você não presta Vou levar uma vela grossa, daquela de sete dias Impossível que... Uma vela de sete dias, perto daquelas velas magras Santo Antônio vai arrumar alguém pra mim Quanto mais você se oferece, mais eles Foge de você Eu quero mostrar pra vocês Diz que é ir lá, a turma reza E a turma casa e sai tudo feliz de lá Quem quiser viajar com o seu Claudemiro Aqui é o cartão dele Aqui pra vocês verem o número Ai senhor, o Uber acabou de me deixar aqui, ó No meio do nada Meu Deus Socorro Gente, olha No meio do nada Aqui, ó Se alguém me assalta Eu achei que era um lugar que vinha bastante turista Era lotado de gente Só tá eu e Deus e Santo Antônio aqui Bom, vamos ver aqui, gente O que que é o negócio Mostrar pra vocês Ai que medo, senhor Se eu ser assaltado O que isso é isso? Isso aqui é macumba, gente Isso aqui não é negócio de Santo Antônio, não Olha só fazer minha macumba Olha ali, ó A grutinha Vim de longe pra vocês poderem ver Ali tá escrito Fonte de Santo Antônio Vamos ver o que que tem aqui Então aqui Eu não sei se é aqui A turma acende a vela Oi, Santinho Olha o Santo Antônio O senhor que é santo casamenteiro Você que tá encaiada Precisando casar, gente Aproveita agora Diz que é uma bica de Santo Antônio A bica não tá sem nem água, gente Do céu Uma bica seca Será que Santo Antônio não pagou a conta de água? Aí é picado, botei na boca Santo Antônio me castiga aqui o negócio Eu já não tô casando, né? Se Santo Antônio castigar vai ser o que de mim? Puta Tem uma cruzinha aqui Daí aqui tem uma plaquinha Não sei o que que tá escrito Ele disse que se subir aqui a escadinha Diz que tem um monte de coisa pra ver Vamos ver Será que é aqui que acende as velas? Não sei Aqui que acende as velas Gente, até pinga der pra Santo Antônio Será que é pinga? Me der, babai Eu vou cheirar? Não é pinga, é água Aí é possível, né? Pinga a gente deixa pra entidade, né? Pra Santo Antônio Não é pinga, é água Não deveria relar na árvore de Santo Antônio, né? Mas gente, deixa eu mostrar pro seu lugar aqui Então aqui tem mais essa grutinha E aqui sobe Ai, que medo, senhor Eu com medo de ser assaltado Ai, ali é um altar Será que tem missa aqui? Ai, que chique Ai, gente, que rústico Ó, aqui tem mais uma escadinha E vai lá pra cima Tem outro de Santo Antônio ali Ai, o pé de ameixa Nossa senhora, olha o pé de abeieiro ali, ó Olha que perigo Bailoar de Senada São abelhas abençoadas por Santo Antônio, querida Então, tem uma capelinha aqui É isso que o homem falou? Gente, mas é isso? Falaram pra mim que era um ponto turístico Meu Deus Isso aqui de noite deve rolar uma droga Que só Deus pra ter piedade Mas deixa eu mostrar pra vocês Já que tô aqui, vamos fazer bonito, né, querida? Ó, tem a capelinha aqui E ali tem outro lugar pra rezar E acho que aqui é pra sentar Então, a cara que tem missa aqui Eu bem no meio da estrada, Senhor Se alguém quiser me roubar Olha, mais um copo d'água ali Será que a turma dá água pra Santo Antônio? Ou é a vela que a turma acende? Até a vela vermelha acenderam aqui, gente É vela do amor mesmo Eu devia ter trazido uma vela Acender também, Senhor Jesus, me casar? Você é quem? Ai, Santo Antônio Pelo amor de Deus Eu não tenho vela Mas eu tenho uma boa fé no meu coração Me arrume um homem bem bonito e rico Pelo amor de Deus E se nem ter dente Se for rico, eu mando comprar uma dentadura pra ele E daí, aqui tem a capelinha, gente Olha, não tem nada Só as coisas queimadas Nossa, ai, que medo Olha, tem o altar Tem esse negócio Eu não sei qual o negócio que a turma lê É o folheto da igreja Essas coisas Não lembro o nome É uma capelinha mesmo aqui Eu confesso pra vocês que eu tô com medo, gente Se aparece alguém aqui com uma faca Leva tudo Leva minha carteira Meu celular Minha camiseta Minha dignidade Minha dignidade não vai levar Vai que eu já não tenho Mas, ai Pensei que era um ponto turístico Cheio de gente Cheio de romero Estou cantando músicas de Maria de Nazaré Só tá eu e Deus aqui Ai, um pé de amora Vou pegar a amora ali Olha lá que belezinha Aqui, ó Olha lá, Guzão Ai, tá azeda Nossa Ai, que amora azeda, senhor Chegou a juntar água na minha boca Vou tentar mais uma aqui Ai, essa tá bem pretinha Aqui, ó Vou pegar essa Vamos ver Ai, fubá São amoras azedíssimas Não dá Ai, mas tem ameixa aqui também Eu vou tentar uma ameixa Ai, se tiver azeda Eu vou falar bem a verdade Ela é bem amarelinha ali, ó Deixa eu pegar Peguei Vamos ver Tem que tá docinho isso aqui Nossa Fruta no lugar de santo Não é doce, né? Olha Ai, não dá Gente, ai Que medo de ser saltado Ai, pior que aqui Atrás do altar Tem um tipo de uma caminha Que gente do céu Aqui mora gente Eu vou ligar pro Uber já Ligar pra ele já Vim buscar eu Seu Uber Vem me buscar Seu Uber Daqui a pouco Eu vou sair pelado daqui Pelo amor de Deus Ai, eu tô esperando Aqui na beira da pista Isso, uma pessoa da perna rapada Sou eu mesmo Beijo, beijo Tá vindo me buscar Graças a Deus O moço me deixou do lugar agora aqui Gente, que chama Pilão d'água Do quê? Eu não sei nem pra onde ir Eu tô perdido Mas eu vou mostrar pra vocês É uma represa Parece um lugar bonito Parece um zoológico lá de Sorocaba Vou filmar aqui Eu não sei o que tem aqui Pra mostrar pra vocês Mas eu vou mostrar O que tiver eu mostro Olha que cara de sofrida Essa moça da pintura Criança dos Pai Cara, quem tá com alergia Vai tossir Olha que lugar mais lindo Os homens tão pescando lá Deu vontade de gritar pra eles Vem um casal pra mim Porque diz que se a gente falar Que é pra ver um casal Não pega peixe, né? Bom, agora eu vou explorar aqui Gente, ver o que que tem Nossa, não sei o que que faz Aqui, pra onde que vai Eu vou andando Ai, que medo de ser roubado Eu morro de medo de ser roubado Nesses lugares Ó, aqui tem um monte de pintura também Ali na frente tem a Maria Marruá Que ela foi despedida da novela Deixa eu mostrar mais coisa aqui Gente, eu não sei nem pra onde que vai Quem sabe um dia Por descuido ou poesia Você goste de ficar Eu vou gostar de ficar rico, né querida? Ó, proibido nadar Por você que tem um espírito de piranha No seu corpo Proibido embarcações Por você que tem espírito de gente Que só pega carona Proibido pescar Por você que gosta de comer peixe Mas você pode andar de bicicleta Você pode fazer caminhada E pode fazer lazer Nossa, vai ter um policial tão bonito ali Que eu quase roubei alguma coisa Só pra ele me prender KENGA! Mentira Nossa, mas ai, muito bonito É bonito, vai fazer o que? Tá parecendo onde o Zé Coméia morava Vocês lembram do Zé Coméia? Eu sou o Zé Coméia E vocês são o Catatau Não jogue lixo Jogue sementes A gente colhe o que a gente planta Gente, andaram samiando na minha horta Coisa que eu não Olha, eu tô colhendo coisa Que eu não plantei Tem hora que a gente passa Cada nervo Cada sofrimento Andaram samiando na minha horta Alguém samiou Dificuldade lá pra mim Olha, as coisas aqui Tá tudo fechado na verdade Eu não sei se isso abre Se fecha Sei lá Ó uma hortinha Essa mãe tivesse aqui A mãe já pegava uma muda de planta pra ela Não sei nem que planta que é Mas a mãe já ia levar a mudinha Mas tá tudo fechado as coisas aqui Será que a minha fama já correu aqui E falaram assim Ai, vamos fechar que ele vem vindo Ai, credo Mas tem mais coisa Eu vou lá na beira d'água agora Mostrar pra vocês Tô com uma canseira, gente Eu pensei que aqui Pelo menos ia vender uma coxinha pra comer Tô morrendo de fome Tô com o Zóio no fundo, não tô? Tô que nem a Gretchen dos anos 80 Só o preto do Zóio aqui, a cova Nossa, eu tô caçando um banheiro aqui Não achei até agora Andei, andei, andei Não achei um banheiro A única turma faz as coisas aqui No mato Se limpa com folha Nossa, eu preciso achar um banheiro Pelo amor de Deus Eu tô quase adubando a terra aqui Eu preciso Ai, que desaforo Eu tava descendo aqui pra baixo Pra ir no outro caminho agora pra vocês O homem viu eu, ó Apertou o passo Será que eu tô com cara de gente Que mexe com a caminha dos outros? Ó, agora tem um caminho do boss Vou andar aqui pra nós ir Apesar que é aqui que eu tenho medo da Elza Olha, a mãe ia adorar pescar aqui Não sei se pode ir pra lá, meu Deus Vai que tem ladrão daquele lado A Elza grita em mim, imagina Crente aos pais Ai, eu tô indo aqui, ó Não sei se pode ir Eu achava que essa parte do rio aqui era grande Olha essa parte aqui Que enorme Ó, o povo tá nadando ali Tá marcando isso Que bravo, né? Pensa que eu tô filmando aí nadar Olha que legal aqui Ai, lugar louco de bonito aqui, gente do céu Não tem um pé de goiaba nesse lugar Eu morrendo de fome Eu achei que vendia uma coxinha Um risoles Um pastel muxo de estufa que fosse aqui Tô morrendo de fome Eu marquei 40 minutos com o Uber Ele depois de 40 minutos disse que vinha buscar eu Então tem que esperar Já não tem mais o que filmar aqui Eu não vou me embranhar pro meio desse mato Porque indo ali, ó É certeza que é a caverna do dragão, querido Você entra ali e você nunca mais sai Mas olha que bonito aqui Isso aqui é um lugar pra você fazer um churrasco Você assar uma carninha Você beber uma pinga Embora meando pra trás Ai, parei de sentar um pouquinho agora Que a minha perna tá em nada Ai, não aguento mais andar E já tá acabando a tarde Sabe quando começa a anoitecer Que tá vindo mosquito do quanto é canto Eu já comi meia dúzia de mosquito aqui Só falando com vocês Comi mosquito parvinha Mosquito varejeira Eeeh Mosquito mentira Ai, credo Mas tá uma mosquiteira mesmo Agora tem que esperar o Uber vir buscar eu Não tem mais o que mostrar aqui pra gente Se tem, eu desconheço Porque eu não sou daqui Eu sou uma visita Eu sou um desconhecido Se aparecer a polícia bater na turma aqui Vou ser o primeiro a ser pego Vou levar borrachada nas costas Pra depois eles perguntarem meu nome Eu sou um desconhecido Legenda por Sônia Ruberti